O primeiro do campo ar se passa pela direita, portanto vem Itamar, vem Christian também, ele tocou pra ele, Christian de primeira pra Alex, dominou o Fintão, que golaço! E bateu o Fintão, goleiro e que golaço! Robinho Urbopou tentou de longe, que golaço! Gol! Gol do Palmeiras! 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 Já é, entendeu, viveiro? Arruando o memo, hein? Solta o beat, DJ Batata! Elas vieram brava, nós tamo fervendo, elas vieram brava, nós tamo fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, entraram lá no Spark e botaram o f*** ardendo. O Dudu é bari de palestra, Rafa Marques, bari de palestra, e o Zé Roberto é... Um baile de palestra, o Cuca tá no banco, passando as estratégias, o Denis só, caça borboleta, o Lugano não gosta de p***, o Ricardo Gomes mandou gerar se p***, e se perguntou por que eu não tenho um gengão. O Moisés é barilhinho de palestra, o Moisés é barilhinho de palestra. Elas sairão quente, eu tô te dizendo Elas sairão quente, eu tô te dizendo Deixa o líder quieto, o que cê tá fazendo? Deixa eu com o Alves Verde e volta com o 3 pontamento Malhãs Parque, golaço do Robinho Bacaibo, golaço do Robinho E no Morumbi, golaço do Robinho Teve até chapéu do Alex, que hoje era um viadinho E no Morumbi, golaço do Robinho Eu tô te dizendo, elas sairão quente Eu tô te dizendo, deixa o líder quieto